Vamos falar um pouquinho sobre o bebê arco-íris, porque eu adorei esse nome. Uma graça, não é verdade, gente? Com a Joelma Caparrós, psicóloga, minha amiga, terapeuta, mãe e tudo mais. Tudo bom, Joelma? Oi, minha querida, que prazer imenso estar aqui novamente. E depois de tantas emoções que nós vivenciamos aqui no estúdio, né, eu tô até tremendo, porque o psicólogo também se emociona muito. Não, eu também tô, eu também tô. Você tem um filho, é isso, Joelma, de 16? Eu tenho um bebê lindo de 16 anos, o Miguel, como você. O Miguel, como o meu, é. Que não deixa tirar foto de jeito nenhum. É assim mesmo, essa fase, essa fase. Um beijo pros nossos Miguel, Miguel, Miguel. Um beijo pros nossos Miguel, Miguel. Miguel, Miguel, pronto. Joelma, você viu que matéria linda sobre o bebê arco-íris, né? Maravilhosa. E eu achei legal a gente trazer isso à tona, porque às vezes as mães sofrem tanto, né, na perda de um filho, que eu não consigo nem imaginar o tamanho que deve ser esse sofrimento, mas daí na hora que vem o bebê arco-íris, isso, eu posso dizer que é uma premiação pelo sufoco que essa mãe já passou. A gente pode ver assim como uma esperança renovada, como uma bênção? Sim, a gente pode ver dessa forma, né? As mães que têm os bebês arco-íris, elas recebem aí um novo fôlego de vida, né? A gente já teve casos, né, de mães que perderam filhos e depois engravidaram novamente, né? Mas é sempre importante a gente pontuar que um filho não substitui o outro, que aquele luto, ele precisa ser elaborado, ele precisa ser vivenciado, ele precisa ser vivido, né? Porque se isso não for trabalhado, a ansiedade que gera, né, nessa nova gestação, nessa nova criança, essa mãe pode transferir tudo isso pra esse novo bebê. Mas com certeza é realmente uma premiação e esse nome é muito lindo, né? Eles falam que o bebê que morreu, né, ele é o bebê estrela, né? É um bebê estrelinha que fica ali, você sabe que ela existe, né? Você não consegue pegar, você não consegue tocar, mas existe, existiu, né? E o arco-íris é o que chega depois. Existem mamães, Joelma, que podem talvez não querer engravidar? Você acha que isso tem como tratar? Às vezes a gente tá conversando aqui com mulher e mulheres ouvindo a gente falar Ai, Mira, perdi meu bebê, mas eu não tô preparada pra uma nova gestação, eu tenho medo que aconteça novamente, como você falou, né? Isso tem como ela tratar esse sentimento que já foi e transformar pra um sentimento novo? Sim, com certeza. A gente tem como elaborar esse luto, tem como vivenciar tudo isso, né? Temos como trabalhar todas essas questões de ansiedade que gera, né? Em torno aí de uma nova vida. É importante saber, por exemplo, né? O que foi que gerou, quais foram as causas que gerou, por exemplo, essa perda, né? Se foi alguma coisa relacionada à gestação. Aí, claro, tem a equipe médica, né? O seu médico que vai te orientar, mas se tiver tudo bem você, né? Trabalhar todas essas questões, por que não se dar uma nova oportunidade, uma nova chance de ser mãe outra vez? É, exatamente. Eu acho que não pode ficar preso no medo de que vai acontecer de novo, né? Porque eu acho que é a coisa que deve passar. Eu passaria isso na minha cabeça, né? Sofri tanto, aconteceu e agora eu vou... Pode ser que aconteça de novo? Não, tem que ser positiva. Com certeza. Tomar todos os cuidados, né? Como você falou. Tomar todos os cuidados, né? E a gente, essa é realmente positiva. Eu tenho casos na família de bebê arco-íris, né? E foi realmente traumático. Todos ficamos, assim, muito tristes. E às vezes o luto, né? A gente vivencia ele até hoje. Ah, de vez em quando a minha mãe ou alguém da família fala assim, nossa, se tivesse vivo, estaria com tantos anos. Sim. Isso é muito comum, né? Sim, sim. E depois esse bebezinho arco-íris veio, assim, e trouxe um novo fôlego, né? E a literatura tá aí pra mostrar que realmente é possível, sim, construir, né? E considerar de forma muito positiva uma nova gestação, se a gente não tem nenhum problema orgânico que impeça isso. Que impeça isso, né? Porque se existiu um problema orgânico, né? Aí nós temos casos dessas mães maravilhosas aqui do estúdio que apresentaram aí essas situações lindas, né? Exato. Porque tem a questão do instinto também, né, gente? A maioria de nós já nascemos com o instinto de sermos. Tenha dúvida. E eu quero agradecer essa foto que vai aparecer agora aí, ó. Porque essa pessoa da foto é responsável por você estar aqui comigo. Ah, sou a mamãe. Agora acabou. Agora pronto. Agora eu quero ver você falar. Agora eu quero ver. E que foto mais linda, gostosa, vocês duas rindo, se divertindo ali. Que companheirismo bom. Ah, eu posso falar? Pode. Essa foto foi pra uma mostra fotográfica lá no Plaza Shopping. Ai, que linda. E nós fomos convidadas. Lindas. Porque o meu filho não quis ir, ele não gosta de tirar fotos, né? E a minha mãe ficou tão emocionada. Imagina. A gente só me parecia uma mini modelo desfilando por dentro do bambuzal tirando foto. Ai, que gostoso. Aproveitando, mãe, te amo. Você é minha luz, o meu sol, minha vida, meu tudo. Obrigada por tudo, eternamente. Que linda você. A gente já volta a conversar. Ai, que programa cuti-cuti. Ai, meu Deus do céu. Joelma tá aqui pra falar dos bebês arco-íris, não é verdade, Joelma? Aquele bebezinho que vem após a morte de outro bebezinho, né? Após um aborto, vamos dizer assim, né? Ai, tá gostando do programa? Nossa, tá tão emocionante. Você viu meu filhão? Eu não consegui nem ouvir direito o que ele falou, de tão nervosa que eu fiquei. Ai, que filho lindo. Ai, ele é lindo, né? Que lindo, né? Ele é lindo. Todo mundo chorando, nós ganhamos até lenço aqui, porque realmente tá muito emocionante, né? E eu fiz um bolão lá embaixo que eu não ia chorar? Perdi. Eu também. Perdi feio. Mas todas as vezes que eu venho aqui eu choro, porque as histórias são sempre emocionantes. Ainda bem que sempre tem um pagode de qualidade pra ajudar a gente, viu? A se recuperar. Dá uma ajudada, né? Joelma, a mamãe que tá lá em casa aqui agora já passou pela fase, né? De perder um bebê e agora tá com o bebê arco-íris, né? Em casa, feliz da vida. Você acha que é legal ela manter, como você falou, aquela lembrança sempre do filho que ela perdeu, né? Porque eu vejo que existem mulheres que têm essa lembrança, mas uma lembrança boa, uma lembrança saudável. E tem mulheres que já carregam foto, já carregam um peso um pouco maior, né? Que ficam olhando todo dia, que fazem postagens todos os dias. Enfim, onde tem, onde mora esse limite? Bom, a lembrança, ela vai sempre existir, né? Mas olhar todo dia fotos, viver esse luto todo dia, a gente já pode pensar que existe alguma coisa patológica. Não que esse luto não vai existir durante a vida, você não vai se lembrar, né? E tudo mais, dependendo da religião que você tem, é importante até você passar pra essa nova criança, que ele teve um irmãozinho ou uma irmãzinha que partiu, né? Porque, afinal de contas, isso fez parte do contexto da vida da pessoa e daquela família. Mas vivenciar isso todos os dias, a gente pode pensar até num contexto patológico. Não é normal. E a mulher, ela consegue ver isso? Ou alguém da família tem que dar um auxílio nessa hora? Às vezes, a mulher não consegue ver, tá? Às vezes, o auxílio da família, às vezes, o auxílio de um amigo próximo, né? De alguém que convive com essa pessoa, pode chegar e dar um toque e falar assim, ó, olha o que tá acontecendo isso com você, não é normal, né? Porque, é claro, existe uma fase, né, do luto que você tem que passar realmente, tem aquela tristeza e tudo mais, né? Mas perdurar isso aí por mais de alguns meses já não é normal. Sempre depois daquela tempestade, né, terrível, quando vem aquele arco-íris bonito, né? Quem não abre o sorriso, não é verdade? Então, é isso que você tem que pensar com o seu bebezinho novo. Joelma, obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente nesse dia especial, viu? Eu que agradeço sempre o carinho de vocês, agradeço a você, Mito, maravilhoso. Feliz Dia das Mães pra você, pra toda a sua equipe e pra todas as mamães que estão assistindo a gente. Um abraço, beijinhos de luz. Que delícia, né? E a semana que vem, gente, vai ter programas, muitos programas especiais gravados. Eu fui pra rua, então a gente foi nas cidades vizinhas aqui gravar. Tá muito bonito, tá sendo editado, porque nós estamos mudando de sede, né? O SBT vai fazer uma inauguração muito bacana aí. Então, a gente vai ter toda essa semana pra montar o nosso estúdio novo, mas os programas estão imperdíveis e são inéditos, tá?